Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet, no caso especificamente, o vídeo número 15 da playlist Tudo sobre dinossauros, ou, sendo mais honesto, quase tudo sobre dinossauros. Essa aula de hoje vai ser bastante heterogênea, mas na verdade são duas unificadas, não tinha material suficiente que justificasse duas separadas, então eu juntei numa só. E, pois bem, o que é que faltava falar, o que é que falta comentar aqui e explicar sobre a diversidade de dinossauros do Mesozoico? Faltam as aves do Cretáceo. Eu só comentei das aves do Jurássico lá no vídeo 5, que eu falei dos Anchiornitídeos e do Arqueopterix. Agora faltam toda a diversidade, que é bem grande, de aves do Cretáceo. E como eu tinha comentado no vídeo 12, eu acho que eu comentei no vídeo 12, as aves são só, vai, continuando aí na árvore evolutiva, né, o quarto grupo de para-aves, o quinto grupo de Pena Raptora e o sétimo grupo de Mani Raptora. Não é nada de especial, não são um grupo mais evoluído e não sei o quê. Tem as suas especializações, como todos os outros grupos que, por um acaso, estão vivos até hoje. Então, quer dizer, esse grupo aqui dos Aviália deveriam estar no vídeo 12. Eu deveria ter conseguido ter um poder de síntese maior para colocar todos os Eumani Raptora, na verdade, todos os para-aves, naquele vídeo 12. Na verdade, eu cheguei a pensar em trocar esse negócio justamente para dar uma noção para vocês de que é só mais um grupo. Eu cheguei a pensar em trocar, tirar, sei lá, Trodontídeos daquele vídeo 12, passar para cá e colocar a Aviália lá. Na verdade, faria mais sentido colocar a Dromeossáurea para cá, né, que é o grupo com mais variações ali, mas, enfim, de qualquer maneira, resolvi aí, no fim das contas, deixar a Aviália para o vídeo 15, né, para o último vídeo falando sobre o Mesozoico. E, pois bem, sem mais delongas, começando aí o assunto. Como eu falei, só vou repetir, no Jurássico você tinha esses dois grupos mais basais, os Archeopterigídeos e os Ancheornitídeos, e o grupo irmão desses dois, e aí, independe de qual é a configuração aí da árvore, o grupo irmão é chamado de Eu-Aviále. Eu, no sentido de verdadeiro, né, e Aviále, para a gente que fala português, é autoexplicativo. O grupo é calculado como tendo surgido ali na divisa do Jurássico para o Cretáceo, está lá pelos 145 milhões de anos, mas os fósseis mais antigos que a gente tem de Eu-Aviále datam de uns 125 milhões de anos, ou seja, ali da metade do Cretáceo inferior. E eles eram bem parecidos com os Archeopterigídeos e Ancheornitídeos, como seria de se esperar caso a evolução fosse verdadeira, porque, de fato, ela é. Então eram uns bichos com o rabo muito comprido, com a boca cheia de dentes, com várias daquelas características reptilomorfas, entre aspas, vai para falar de uma maneira mais arcaica. Essas características vão desaparecendo e dando lugar a características mais avianas, como nós conhecemos, durante o Cretáceo. Dentre as que eu gostaria de destacar, que são mais visuais, é, por exemplo, a perda dos dentes da mandíbula. Vocês vão ver que a perda e recuperação de dentes é muito comum agora nessas aves do Cretáceo. Elas vão tateando, né, perde o dente, recupera, perde o dente, recupera em várias linhagens. Mas no caso de eu aviale, vocês vão ver que a perda de dentes na mandíbula é meio que o comum, salvo em um determinado grupo ali que elas vão recuperar. Enfim, a evolução não é uma coisa linear, tá, é uma árvore, não é uma linha reta. Outra característica é que as vértebras do pescoço ficam completamente opistocélicas, né, elas já estavam ensaiando isso, agora, efetivamente, você tem uma bolota na parte da frente, das vértebras, do mesmo jeito que aconteceu com os sauropodes e com o carcarodontossauros, como eu já tinha falado pra vocês em vídeos anteriores. E uma outra que é bem interessante é que a fíbula, aquele osso mais delgado da perna, passa a não alcançar mais os tarsais. Ela termina numa pontinha solta ali, então a fíbula passa a ser só uma cabecinha perto do joelho e embaixo uma projeção de osso bem fininha que não chega até o fim da perna. Como você consegue observar hoje na perna de qualquer ave, tá certo? Se você comer um frango, você vai observar isso daí. E, pois bem, vocês vão ver que durante essa metade desse vídeo, né, antes de eu trocar completamente de assunto, o que mais vai aparecer é bicho chinês. Com nomes derivados do mandarim, tem alguns motivos geológicos de por que que a China tem tantos fósseis assim desse grupo em específico, beleza? Não vou ficar explicando aqui sobre formação de fósseis, o que seria muito interessante, mas daria uma outra aula. Mas o fato é que a China tem um monte de formações geológicas ali, inclusive de vários períodos do Mesozoico, que permitiram uma fossilização quase que completa ali dos bichos, inclusive com o tegumento, com as penas, com tudo mais, né, algumas até tridimensional. Eu já citei algumas dessas lajes aí com fósseis perfeitamente preservados em outros vídeos. E pra gente não ficar com completa inveja da China, a gente também tem uma área no Brasil com formações geológicas que permitiram a fossilização nessa qualidade, que é aquela área toda da Bacia do Araripe, no sul do Ceará ali, um pedacinho de Pernambuco. Eu não vou ficar dando aqui listagens de fósseis, né, senão também vou demorar muito, mas só pra terminar aí, usar um avialho mais basais, eu vou destacar o Gerrolornis, que é extremamente bem preservado, que tinha umas penas bem despenteadas no fim da cauda, né, que é uma coisa também bem característica, e que era bem pequenininha. Só pra vocês terem aí pelo menos um bicho pra buscar, e pra eu colocar algumas imagens aqui, pra vocês terem uma noção de como eram as Eoavialle basais, tá certo? Lá do meio do Cretáceo inferior. E, pois bem, o grupo, né, o grande clado dentro de Eoavialle, é chamado de Avebrevicalda, que provavelmente surgiu poucos milhões de anos depois de Eoavialle, né, então o pessoal calcula 142 ali, vai uns 3 milhões de anos depois da divisa do Jurássico pro Cretáceo. E o que quer dizer Avebrevicalda, né? Quer dizer cauda de ave mais curta. Também, pra quem fala português, você tem aí um nome meio intuitivo, e como vocês já estão carecas de saber aqui, porque eu já falei várias vezes em outros vídeos, daquela estrutura na ponta da cauda das aves, que são, na verdade, várias vértebras fusionadas, que é o pigóstilo. Por que vocês já sabem disso? Porque vocês lembram que vários grupos de Maniraptora também chegaram a desenvolver essa estrutura. Notoriamente aí, alguns oviraptores basais, alguns ornitomimos, os escansoriopterigídeos, e até alguns teresinossauros. E nas aves atuais, o pigóstilo, ele serve principalmente para fixar as penas da cauda. Elas têm aquela raque, né, principal, é a base da pena, que se fixa de maneira até bastante firme ali no osso mesmo. Por quê? Porque nas aves, as penas é que fazem a função da cauda óssea, que era cumprida, por exemplo, nos micro-raptores. Para citar um grupo de animais aí que voava também, um grupo de dinossauros que voava, mas voava de outro jeito. Então, aquela questão que as aves têm de conseguir abrir as penas da cauda, fechar e etc., tem muito a ver com a fixação delas no pigóstilo. E nas aves que voam, ainda tem uma função de produção de uma substância oleogenosa que lubrifica as penas, né, aí elas passam o bico ali no rabo e depois elas ficam espalhando isso nas penas também. Mas só nas aves que voam, nas aves que pararam de voar, perderam a capacidade de voar, simplesmente o pigóstilo para de produzir essa substância, tá? Ou seja, é bem evidente que ela tem a ver com o voo. Algumas sinapomorfias de ave brevicalda, além dessa que eu acabei de falar, inclusive uma que não é bem levada como sinapomorfia, mas eu quero citar aqui como característica principal, porque é uma tendência que vocês já viram que está acontecendo em todos os eumani-raptora, especialmente os trodontídeos, que é o aumento da cefalização, é o aumento do cérebro, vinculado muitas vezes com o aumento dos olhos, ou seja, a visão como um sentido muito valorizado evolutivamente, o que faz com que, inclusive, as fenestras todas ali, as aberturas de ápidas deixem de existir, elas acabam se fusionando com outras aberturas, ou se fechando simplesmente, embriologicamente falando. Uma outra característica é a formação do hipocleido na fúrcula. Fúrcula, aquele osso aqui, que são as clavículas fusionadas, característica de terópode, clavícula, interclavícula, enfim, que seja, e aí passa a se formar aqui embaixo uma estrutura comprida, bem na junção, ou seja, ele começa a ficar com o formato de Y, que vai ter tudo a ver com a inserção dos músculos peitorais no futuro. Ali na região sacral, passa a ter sete vértebras fusionadas, ou seja, vai aumentar aí a quantidade de vértebras. Se vocês lembrarem, em Maniraptoriformes eram cinco vértebras sacrais, em Ovihaptorossauria e Trondontídeos eram seis vértebras sacrais, e dentre os avialibasais, Archeopterigide e Ancheornitide, variava entre cinco e seis vértebras sacrais. Agora vira sete. Você tem oito vértebras caudais livres antes do pigóstilo, então o rabo ainda é compridinho. Os metacarpais, eles começam a arquear, esses bichos têm um alongamento da mão, e aí eles começam a ficar curvos, também tem geralmente a ver com a inserção das penas da mão, e Microraptora também teve isso, se vocês lembrarem, mas aí é convergente. E também começa a fusionar as pontas dos metacarpais, começa a formar uma estrutura só ali na mão. O pubis agora é considerado retroverso total, do mesmo jeito que nos Ornitísquios, e também nos Velociraptoríneos, mas é convergente no caso dos dois. O processo ascendente do astrágamo, ali no calcanhar, ele passa a ser fusionado com a tíbia, mas ele ainda é distinguível. Vocês vão ver que nas aves atuais, por exemplo, você não consegue nem ver, só embriologicamente falando, na ave já nascida, não dá para distinguir. os tarsais distais, aqueles que vêm depois, totalmente fusionados agora, com os metatarsais, com o pé, então você praticamente não consegue mais ver ossos tarsais ali, eles existem, mas eles estão fusionados, e a garra do dedo dois do pé volta a ter um tamanho normal. As aves perdem aquela garra de raptor, passa a voltar a ter ali o segundo dedo parecido com os outros, do pé, o dedo do pé. Dentre os aves brevicalda basais, vou sempre pegar um para citar aqui de exemplo, tem os sapeornis, também da China, que foi talvez a primeira ave com a cauda realmente curta, ainda que seja uma convergência, que é uma largada ali. As outras, os irmãos ali, não chegam a ter. 125 milhões de anos também, ou seja, uma das mais antigas conhecidas. E dentro de ave brevicalda, você tem ali na base, um grupo muito conhecido, também chinês, que é chamado de confucius ornitidi. Isso por causa do seu gênero mais comum, que é o confucius ornitidi. E quando eu falo mais comum, é mais comum mesmo. A gente tem centenas de exemplares conhecidos, e o nome, não precisa ser muito versado em várias etimologias para perceber, é em homenagem ao famoso filósofo chinês, o confúcio. O Kung Fu Tzu. Eu não sei como pronuncia isso. Amigos versados em mandarim. Me corrijam, tá certo? O confucius ornitidi é mais ou menos o tamanho de um corvo, ou de um pombo grande. E o gênero mais velho da família, de todos ali, que não é o confucius ornitidi, tem em torno de 131 milhões de anos. Ou seja, é um dos mais antigos, dentro de ave brevicalda. Ou seja, é só apenas 27 milhões de anos, mais novo que o Arqueopteris. O focinho bem curto, sem dente nenhum. É uma das primeiras experiências dentro de ave ave, a perder todos os dentes. Uma fúrcula muito robusta, em forma de bumerangue. Uma crista delta peitoral muito grande, realmente assustadoramente grande. Aqui a cabeça do úmero é enorme, é quadrangular, chega a ficar quadrada. E duas penas muito compridas no rabo. Isso é bem interessante, e claramente visível no registro fóssil. E o clado mais diverso dentro de ave brevicalda é chamado de ornitotoracis, que provavelmente surgiu ali entre 140 e 135 milhões de anos. E esse é um daqueles nomes que foi criado para batizar o ancestral comum mais recente entre dois clados principais. No caso, são quais? Os enantiornitídeos e os eornites. Eornites, no caso, aves reais, alguma coisa assim, aves de verdade, que ainda não chegou nas aves atuais. E o outro é enantiornis, que são as aves opostas. Literalmente, a tradução é essa. E eu já vou explicar por que elas são chamadas assim, de opostas. Antes eu vou falar quais são as inovações dentro de ornitotoracis. Oito vértebras sacrais, ou seja, inclui mais uma ali na coleção. O ângulo da fúrcula aqui é muito mais fechado, vira um ângulo de 70 graus ali entre os ramos, um de cada lado. O externo começa a ter uma quilha abaixo ali da fúrcula, uma projeção ali no meio em forma laminar, que tem tudo a ver com uma área maior de inserção dos músculos peitorais. Os dois grupos dentro de ornitotoracis voavam, no caso um deles ainda voa. A escápula, o encaixe aqui do braço, fica muito mais dorsal, fica muito mais pra cima, também tem a ver com voo. E a escápula, ela vai ficando mais longa e na horizontal. Ao invés dela ficar mais inclinada pra cima, como nos outros dinossauros, ela passa a ficar mais na horizontal. Você tem a fusão dos ossos do punho, então todos os carpais aqui, sejam distais ou aproximais, começam a ficar todos juntos, ali grudados, seja com o braço, seja com os ossos da mão. E você tem a perda definitiva do quinto metatarsal, ou seja, a partir daqui, esses bichos não tem nenhum vestígio do quinto dedo do pé. Então, pois bem, eu vou falar dos dois clados aí, vou começar com os enantiórnites, porque esses são os que já foram extintos, tá? E o burro aqui acabou esquecendo de gravar o motivo de chamar enantiórnites, né? A etimologia, né? Aves opostas. Isso tem a ver com uma das características que o primeiro cientista que descreveu essas aves, né? Que foi o Cyril Walker, em 1981, se não me engano, que dizia a respeito à forma de encaixe dos ossos aqui da cintura escapular. Você tem o coracoide, né? Que é esse osso aqui da frente que nós não temos, mas as aves, enfim, os répteis em geral tem, né? Que encaixa aqui na parte da frente. E a escápula, né? Que é o osso de trás. Os dois formando uma conchinha aqui onde vai encaixar o úmero, o osso do braço. No caso das aves atuais, né? Dos neórnites, a escápula forma uma superfície mais convexa, enquanto que o coracoide tem uma pequena concavidade que encaixa aqui, né? O coracoide das aves atuais é superesquisito, ele tem uma cabeça, que dizia, forma como se fosse uma mão, assim. É muito estranho. É superdifícil de enxergar, é muito complicado porque são estruturas muito tridimensionais. O coracoide, no caso, ele faz uma área de encaixe pra fúrcula, né? Aqui as clavículas fusionadas, tem a parte do externo na outra ponta do coracoide, enfim, tem o pedaço que encaixa o úmero. Então é supercomplexo ali essa parte tridimensional. É difícil de visualizar. Mas o importante é isso. Nas aves atuais você tem essa convexidade da escápula encaixando num buraquinho, numa concavidade do coracoide. Nos enantiórnites é o oposto. Por isso que são aves opostas. Ou seja, você tem uma convexidade do coracoide que encaixa numa concavidade da escápula. No caso, uma concavidade bem rasinha, assim, não é nem muito profunda. E eu vou tentar achar imagens pra vocês verem aí, terem uma pequena noção. Essa característica hoje nem é usada como relevante, nem é encontrada na sinapomorfia direita, acho que o pessoal nem coloca direito como caractere, mas foi ela que foi usada pra nomear o grupo. Então por isso, enantiórnites, ou seja, as aves opostas. E além dessa característica do encaixe do braço, tem algumas outras também muito curiosas, eu separei algumas aqui, como por exemplo, o hipocleido muito desenvolvido, muito mais comprido do que nos outros grupos da época, pelo menos. volta a ter os dentes da mandíbula, esse é um dos grupos que volta, em mais ou menos 34 dentes. E uma coisa muito legal de falar é que os enantiórnites foram os queridinhos do Cretáceo. Eles eram muito mais comuns no Cretáceo do que os eornites que estão vivos até hoje. A gente tem mais de 40 espécies conhecidas, não sei se chega a 50, talvez não, e várias famílias, várias famílias. Eu vou falar delas de maneira muito breve, muito rápida, justamente pra dar tempo de abordar tudo, só pra vocês saberem que são muitas. E o enantiórnites, considerado mais primitivo, é chamado de protopterix, que tem a mesma idade do mais antigo Confúcius ornitídeo, eu, Confúcius ornitídeo, no caso, 131 milhões de anos. O protopterix tinha o tamanho de um bentivir bombado, e ele tinha três tipos diferentes de penas. Uma delas, inclusive, provavelmente com função reprodutiva, porque a gente tem uma muito parecida em aves atuais, nas aves do paraíso, e só o macho tem. Uma coisa bem legal você perceber que isso já estava presente no cretáceo. E tem o enantiórnites basal do Brasil, que é o cratoaves. Como eu falei, as formações aqui do Brasil que preservam essa qualidade, lá no Araripe, são do cretáceo inferior, elas são um pouco mais antigas. E, às vezes, essas basais todas chegam a formar um clado, uma família protopterígide. Mas isso daí não é muito comum. Então, por isso que eu nem vou tratar aqui. E, pois bem, com exceção desses táxons basais, você tem aí as seis famílias que geralmente se formam, vou falar rapidamente sobre cada uma delas. Tem um gornitide, que é uma das mais antigas, uns 130, 120 milhões de anos, todos da China. E eles tinham pigóstilos muito curtinhos e arredondados, que são muito parecidos hoje com o dos pica-paus. Ou seja, talvez esse bicho tivesse ali o hábito de trepar em troncos e aí as penas da cauda ajudavam ele a se apoiar, mais ou menos como os pica-paus fazem hoje. Ele teria hábitos alimentares parecidos? Não sei. Eram uns bichos razoavelmente grandes para um erante-ornitídeo, uns 30 centímetros de comprimento. Então, pode ser que seja aí uma adaptação a esse nicho ecológico. E Beromesornitide, que também é um dos mais antigos, 130, 125 milhões de anos, que tem como característica principal o fato de não ser chinesa. É um dos poucos que a gente vai ver que ainda não foi encontrado na China, que são só dois taxons, sendo que um é muito fragmentário e o outro que é mais bem preservado é o Iberomesornis, que dá nome ao clado todo. Ibero, porque é da Península Ibérica, foi encontrado na Espanha, que é o menor dinossauro conhecido do mesozoico. O bicho não passava do tamanho de um pardal e bastante primitivo também. Longepterígide, essa é um pouco mais nova, 125, 120 milhões de anos, todos da China, voltamos para a China aqui, eles tinham focinhos muito longos e compridos e com dentes afiados na ponta. Eram vários dentes muito afiados formando ali uma treliça. Se vocês se lembram aí de outros grupos que eu já comentei e também da minha série sobre crocodilos, esse tipo de adaptação é para pegar peixe. Inclusive, há fósseis de peixes preservados aqui, muito perto dessa galera aqui. Eles tinham braços mais curtos parecido com os martins pescadores de hoje. Ou seja, além das evidências que a gente já tem de que esses bichos pescavam, ainda por cima eles são mais parecidos com bichos atuais que são pescadores. E também eram meio grandinhos, uns 30 centímetros de comprimento. Bo Rai Ornitide ou Bo Rai Ornitide, 125, 120 milhões de anos também, todos chineses, o maior conhecido não passa do tamanho de um pombo. No caso deles, eles tinham dentes muito grandes e recurvados, parecidos com micro dromeossauros. Então, quase sem dúvida, esses bichos eram carnívoros, predadores, talvez como os rapinantes atuais. Como eles tinham dentes ainda, não precisavam, talvez, daquele bico curvo. Gobe Pterígide, do deserto de Gobe, então esses daí são da Mongólia e da China, sai um pouco do país China, mas continua ali perto, 122 a 72 milhões de anos, ou seja, eles chegam ao Cretáceo superior e a característica principal deles é ter a caixa craniana muito grande, muito globosa, muito arredondada e além dessa característica, o crânio é bastante cinético, os ossos conseguem se mexer bastante entre si e eles perdem os dentes, ou seja, é um dos grupos de aviale do Cretáceo que fica completamente desdentado. E a Vissauride, é a última das famílias aqui, 125 a 66 milhões de anos, ou seja, duram até o fim do Cretáceo, são aí uma das mais recentes famílias que tem como característica o hálux completamente invertido, ou seja, o dedo 1 do pé, que está relacionado com o hábito de empoleirar, então esses aqui eram bichos de puleiro, estão entre os maiores enantiornitídeos que a gente conhece, entre 30 e 40 cm de comprimento e também são os mais distribuídos no espaço. E curiosamente, eu acho que esse grupo também não tem nenhum bicho chinês, é um dos poucos aí. Os mais antigos conhecidos são europeus, depois vem um gênero libanês ali do começo do Cretáceo inferior e a partir de 80 milhões de anos eles passam a aparecer também nas Américas, América do Norte e América do Sul. Então, falando em linhas gerais de maneira bastante rápida aqui, essa é a diversidade conhecida de enantiornitídeos, como eu falei, o grupo mais comum aí de aves do Cretáceo. Vamos falar então agora de Euornites, que são o grupo de aves, irmã aí, o grupo irmão que inclui as aves atuais. Euornites tem alguns bichos basais e logo depois você tem um outro clado chamado de Ornituromorpha, mas dependendo de onde caem esses bichos aí da base viram sinônimos. Tá bom? Então, eu vou chamar de Euornites aqui, o Euornites. Os mais antigos são asiáticos também, Mongólia e China, mas logo depois eles já se espalham, tanto é que você tem um dos primitivos aqui, que é o Patagopteryx, que é da Argentina, da Patagônia, que é um dos primeiros experimentos terrestres de Aviale, não voava, tinha asas muito curtas e pernas muito robustas para caminhar no chão, data de 85 milhões de anos, ou seja, Cretáceo superior, e era mais ou menos do tamanho de uma galinha. E, pois bem, e quais são as características dos Euornites, Ornituromorfo, enfim, misturando os dois aí? Perda da fenestra supratemporal, eu não sei agora se ela fusiona com as órbitas ou desaparece mesmo, se fecha embriologicamente, não lembro. A escápula fica muito fininha, comprida e dorsal, então a gente já sabia que ela estava mais dorsal, estava na horizontal e agora ela fica mais comprida ainda e fininha. Nove vértebras fusionadas na bacia, ou seja, aumenta mais uma, perda das vértebras livres da cauda, a partir de agora é só o pigóstilo. Vamos ver que uma ou outra ave vai recuperar, mas a partir de agora é só o pigóstilo. E oito rectrices, que a gente chama, ou seja, o encaixe para oito penas no pigóstilo, ou seja, as penas caudais passam a ser na base oito, que acaba formando aí o leque tradicional da cauda das aves. Esse grupo costuma ter duas famílias basais, que nem sempre são encontradas, às vezes os taxons ficam perdidos ali, mas às vezes formam famílias, cada uma delas com mais ou menos uns cinco gêneros conhecidos e são ambas muito antigas e todas chinesas. Então também já não é surpresa nenhuma para vocês. E o legal é que elas são primordialmente aquáticas. Isso é muito relevante. Gravem isso. Uma delas chama Hongshanornitide, de 131 milhões de anos, ou seja, da mesma idade dos mais antigos dos avebrevicalda, eles recuperam os dentes, que ficam dentes bem afiadinhos, têm as pernas mais compridas e na ponta do focinho eles têm ali a mandíbula mais convexa, parecida com a dos espinossauros. Então, bichos aquáticos, comedores de peixe. A outra família é chamada de Songlingornitide, um pouco mais nova, 125 milhões de anos, que possuíam uma quilha muito desenvolvida aqui no externo para encaixar os músculos peitorais. E a gente sabe que eram aquáticos porque tem evidência de peixes encontrados no estômago deles. Um gênero muito importante de ornituromorfo basal, que é um pouquinho mais novo, data de 120 milhões de anos, é o chamado Gansus, ou Gansus, que não tem nada a ver com a ave atual chamada Ganso. Na verdade, a etimologia vem de Gansu, que é a região lá da China onde ele foi encontrado. E ele também tinha adaptações claramente aquáticas, parecido um pouco com um mergulhão atual. Gravem isso, tá certo? Que, enfim, todos os euornites, ornituromorfos basais, eram aquáticos. Tá bom? E o clado mais biodiverso, o clado principal aí dentro de euornites, é ornituri, que data de 120, 123 milhões de anos. Ou seja, você vê que eles estão ficando cada vez mais novos, mais recentes, que é o que seria esperado de se encontrar caso a evolução fosse verdadeira, porque ela é isso, vocês já estão carecas de saber, tá bom? Características principais de ornituri, vértebras mais pneumatizadas, para deixar o bicho mais leve e deixar a respiração mais eficiente. A ponta dos metacarpais agora é 100% fusionada, ou seja, os metacarpais formam uma estrutura única, e o terceiro metacarpal, o terceiro dedo, é mais arqueado ainda. E agora o externo é mais amplo, com uma quilha maior aqui no meio, em formato de leme. Não que ela servisse para direcionar nada, é só uma área maior para inserção dos músculos peitorais. E é possível que o gansus entre aqui. Então, às vezes ele cai fora de ornituri, mas bem perto, às vezes ele cai dentro de ornituri como mais basal. Mas o membro mais basal dentro de ornituri, que a gente sabe que é um ornituri, é um bicho chamado de ictiornis, ou seja, a ave-peixe. Era meio gaivota, com o cabeção bem comprido, asas bem largas e as pernas um pouco mais curtas. Ou seja, um bicho pescador e marinho, porque ele tem aqui em cima das órbitas uma cavidade que lembra muito o encaixe para as glândulas de sal das aves marinhas atuais. Ou seja, que permite que o bicho elimine o sal da água que ele engole, para manter o equilíbrio osmótico do corpo dele. Data mais ou menos de 95, 83 milhões de anos, ele é encontrado em toda a América da América do Norte, pelo menos vestígios do ictiornis. Foi descrito pelo lendário professor Marsh, do Peel Body Museum, e o professor Marsh tinha feito uma coisa bem interessante, que era colar, isso era algo muito século XIX, ele tinha colado os fósseis originais numa plaquinha, complementado as partes que estavam faltando com resina e feito aqui essa montagem para as pessoas terem uma noção de como era o ictiornis. Aqui tem da época em que isso aqui, isso aqui é uma foto de 97 mais ou menos, que foi quando eles resolveram tirar os originais da resina aqui e isolar os ossos novamente. Isso aqui é como estava com os ossos originais anteriormente do professor Marsh. Por que que resolveram tirar os originais? Por um motivo bem óbvio, com eles grudados na resina, você só consegue estudar um lado dos ossos. E sendo que esses ossos foram removidos inteiramente da pedra, integralmente da rocha, da matriz rochosa, é muito mais fácil que você tenha a chance de estudá-los tridimensionalmente do que só um lado para deixar o negócio bonito. Então eles fizeram uma réplica, ou talvez tenham pego a réplica mesmo do Marsh e substituído os ossos originais por cópias e aqui estão todos os ossos isolados e é uma coisa muito nítida que ele é uma ave aquática. Por exemplo, tem esse cabeção que é típico com esse focinho bem comprido e fino, que é típico também de aves que comem peixes ou criaturas aquáticas e mais ainda do que isso, a mandíbula dele cheinha de dentes em formato de lança, dentes cônicos que são aqueles que existem em todos os animais que comem peixe. Inclusive em peixes que comem peixe. Então, não tem muito o que questionar sobre os hábitos desse bicho. Talvez ele tivesse até membrana interdigital nos pés, aquela membrana ligando, não sabemos, mas é muito possível. E os ossos estão muito bem preservados. Bom, gente, então a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, lift horns, aqui, esse aqui é o material original do Marshall, viu? Isso aqui dentro do Pea Body Museum, aí, essa aqui é a mandíbula. Vocês conseguem ver? Um monte de dentinhos, na mandíbula, desse passarinho. Dentinhos, inclusive, com alvéolos, se vocês forem ver, os dentinhos estão individualizados nos alvéolos. muito fininha, muito fininha, comprida. Esse aqui é o crânio do bicho do Marshall. É aquela parte de trás daquele desenho que eu mostrei para vocês, tá vendo? Então, isso aqui é a órbita do bicho e esse aqui é a parte de trás da cabeça, a nuca do bicho. E vocês podem ver aqui em cima no osso frontal que também tem esses rebordos aqui em volta que estão acima da órbita que provavelmente são lugares de inserção de glândulas de sal. Bom, esse aqui é o úmero do Ictiornis. Vocês podem ver que é um úmero gigantesco, muito grande. Tá? Ó, a comparação do úmero com a mandíbula. Tá vendo? Então, mesmo esse bicho tendo um cabeção, você vê que o úmero não é muito grande. O bicho que voava com toda certeza. Crista delta peitoral. Bom, e aqui, mais interessante, esse pedaço aqui, isto é a quilha do externo. Isto é uma característica muito, mas muito clara de orniture. da quilha do externo. Ou seja, os músculos do peito se inserem aqui do lado, que é justamente para dar uma margem mais ampla de ancoragem para esses músculos, para esse bicho poder voar. A força de voo desses bichos é baseada no peito, ao contrário do que acontece, por exemplo, em morcegos. E aí você vai ver que, óbvio, eu já tinha falado para vocês que vários bichos anteriores à orniture já tinham isso daqui. mas o externo em forma de quilha, que é chamada de carena, que é o mesmo nome que a gente tem para algumas cartilagens da traqueia, para a cartilagem da traqueia que divide os brônquios. É uma região anatômica próxima. Essa quilha do externo desenvolvido, grande, formando uma quilha em forma de leme, já, como se fosse um leme, olha como é que é fininho, que é muito parecido com o de todas as aves de hoje que voam. isso daqui é uma característica típica de orniture. É algo que nenhum outro grupo desenvolveu na história da vida. Não que a gente saiba. O Darwin chegou a ver esse bicho e ficou muito impressionado de ver um animal que já era uma ave, claramente uma ave nítido ali, com várias adaptações parecidas com uma gaivota e cheio de dentes na boca. Que foi algo que evidenciava ali, né, uma ancestralidade das aves com animais dentados, tal, né, e ainda somando o Arqueopteryx, que também já era conhecido na época, bum, né, dava aquela coisa do tipo, meu Deus, a minha ideia está correta, né, ele previu que a gente deveria encontrar os fósseis intermediários e realmente eles foram encontrados, né, os tais fósseis intermediários que tanta gente insiste em dizer que não existem. O segundo grupo dentro aí de orniture também é de um bicho aquático, né, ó, que incrível, né, que são os esperórnites, beleza, só que eles têm adaptações aquáticas muito mais intensas, digamos assim, vai, a gente conhece em torno de uns 12 gêneros aí desse grupo, né, um grupo muito bem conhecido e todos eles são muito parecidos, têm as mesmas adaptações. Uma delas, os ossos perdem as pneumatizações, ou seja, o negócio desse bicho era afundar mesmo, tá, não era voar. E os membros anteriores eram tecnicamente inexistentes, tá, esses bichos perdem completamente os braços, as pernas eram colocadas muito pra trás, o fêmur ficava 90 graus em relação à coluna, ou seja, ele era virado para os lados, as tíbias, que eram muito longas, também eram 90 graus em relação ao fêmur, esses bichos tinham patela, aliás, era um osso super bizarro, comprido, assim, que encaixava ali na região do joelho, os metatarsais eram curtos e nitidamente eram usados para propulsão, ou seja, esse bicho entrava na água, as pernas eram bem para trás e os dedos do pé faziam, empurravam ele dentro d'água, né, boca cheia de dentes, tá, para capturar os peixes, né, tudo que ele comia lá, e hoje os animais que têm adaptações mais parecidas com essas são os pinguins, com as devidas diferenças que eu vou explicar no próximo vídeo, beleza? E a conformação do corpo desse bicho leva a crer que talvez eles não conseguissem andar quando eles estavam em terra firme, talvez na terra firme eles se locomovessem com a barriga, né, vai saber como esse bicho se locomovia em terra, tá certo? Se tiver um barulhinho ali é o pessoal fazendo obra, esse aqui é o esperornis, isso aqui era a tíbia do bicho, tá, é o osso mais longo que o bicho tem, é a tíbia, aqui estão os metatarsos, então vocês podem ver que a tíbia é muito maior do que os metatarsos, né, muito maior. Articulava assim, desse jeito. Só que esse era o fêmur. Tudo bem, o fêmur de aves em geral é mais curto, né, geralmente mais curto e a tíbia de fato é mais longa. Mas olha isso daqui. Isso era a perna do bicho, vocês estão conseguindo ver. Ó, tá dando pra ver? E o que acontece? Esse bicho nadava, então ele propulsionava com o pé. Aqui tem uma tíbia e fíbula, encaixava assim, no caso a fíbula foi preservada de um jeito torto, então eu não acredito em que isso daqui era desse jeito, né, tem até o sulco aqui pro fim da fíbula aqui, ela na verdade ligava aqui. É que os processos de agênese, né, de fossilização acabaram entortando. e aí aqui vinha vinha o fêmur. Ó, certinho, encaixa o fêmur aqui, então aqui, ó, é a parte de dentro do bicho, né, essa parte que encaixava na bacia, e você tem esses ossos aqui, que parecem uns tarugos, umas coisas esquisitas assim, um troço triangular, que era um osso da patela que encaixava assim. Ó, quer dizer, inclusive limitava um pouco a movimentação, mais ainda a movimentação do joelho da tíbia com o fêmur, né, deixava a coisa mais difícil ainda. E esse osso da patela, olha que bizarro isso, tinha uma relação muito grande com inserção de músculos, porque inclusive é um osso super cheio de, sabe, tem essa crista, tem aqui essas depressões, isso aqui geralmente é um indicativo de inserção muscular. Então esse osso devia ter inserções musculares dos lados, né, obviamente, do joelho. Isso demonstra mais uma dificuldade da gente entender como é que esses bichos andavam na terra, se é que esses bichos conseguiam andar ou pelo menos ficar em pé ou se sustentar de qualquer jeito. E é isso aqui, agora eu vou ter que mexer num osso muito mais delicado e eu vou ver se eu consigo fazer isso. Essa aqui é a pélve do bicho, tá vendo? Esse aqui é o original, é o ilho bem alongado, vocês estão vendo, eu vou mostrar em detalhe pra vocês depois e aqui no meio, bem no meinho aqui, estão todas as vértebras sacrais, que são muitas, né, talvez 11 vértebras sacrais aqui fusionadas, tá? O fêmur, que é essa coisinha pequenininha aqui, só tem uma posição de encaixe, assim, pra frente, assim, encaixa, inclusive, no fóssil mesmo, dá pra ver. O máximo, podia fazer um troço assim, muito pra cima ele não conseguia, porque senão ele ia bater nas vértebras e você tem que levar em conta que tem carne, músculo, uma série de coisas, pena, e no máximo podia vir pra baixo. Esse fêmur era praticamente fixo. Só pra vocês verem com mais detalhe o encaixe do fêmur, né? Repara, a cetábula perfurado, né, senapomorfeja de dinossauro, e aqui o fêmur se encaixava. Mas essa aqui é uma réplica da cauda dela. Tá vendo? Aqui era o começo do rabo e aqui é o finzinho do rabo, um rabo largo, bem largo, com processos transversos bem desenvolvidos, é bem esquisito, na verdade, só pra vocês terem uma noção de como que o rabo era importante pra vocês bichos, era um leme, Era literalmente um leme. Por que que eu tô mostrando o coiso pra vocês, a réplica? Porque as vértebras originais estão todas soltas. Eu acho que é isso aqui, tá vendo? É incrível como que ele ia fazendo essa projeção. Pra vocês terem uma noção, né? Mais ou menos assim. Então, esse bicho perde o pigóstilo. Ele volta a ter um rabo de dinossauro, digamos assim, nadar de um jeito diferentão. As aves que possuem o pigóstilo e que voam usam as penas como leme, né? Como instrumento de manobra pra ajudar no voo. O pinguim, no caso, usa as asas, né? Como leme. Porque ele tem um rabinho muito curto e sem penas grandes porque, enfim, só ia atrapalhar. Esses bichos, como não tinham asas, não tinham membros anteriores quase, eles usavam o rabo como leme. Então, eles perdem o pigóstilo secundariamente e ficam com o rabinho mais comprido. E o externo dele também perde a quilha. Tem aqui esse monte de circunvoluções aqui que é por encaixe das costelas, né? As costelas encaixavam aqui dos lados. E aqui, onde deveria ser a ancoragem do músculo peitoral, não tem. Tinha só dois fiapinhos de osso aqui do lado que eu não achei porque é realmente irrisório, que é talvez o úmero. E aqui, essa coisa achatadona, assim, que fazia uma prancha no peito do bicho. Deslizava usando isso daqui como base? Pode ser que sim. É uma possibilidade. Mas definitivamente não era pra nadar, pra ajudar, enfim, bem diferente do modelo de um pinguim, por exemplo. Lembra muito o que acontece com as aves terrestres ratitas, né? Avestruz, ema, etc. E não o que acontece com aves marinhas. Esse aqui é o crânio, como eu tinha falado pra você, né? A parte de, assim, o teto crâniano, né? Aqui, ó, a órbita, aqui as duas órbitas de cada lado. Olha as depressões aqui, muito claras, pro encaixe, né? O possível presença de uma glândula de sal. E aqui, mostrando o tamanho da órbita, aqui o pedacinho de fenestra supratemporal. E aqui, ó, vocês podem ver uma parte da mandíbula. Tem todos os alvéolinhos de todos os dentes aqui, ó. Aqui, você ainda tem a parte de dentro e de fora com todos os buraquinhos pra dente, até aqui atrás, ó. E esse daqui, a gente tem uma outra mandíbula que possui dois dentinhos, ó. Tá vendo? Um dentinho aqui, outro dentinho aqui, ó. Um aqui e um aqui. Dá pra ver nitidamente o dentinho, ó, com o suco aqui lateral. E aqui, só pra vocês verem, né? Essa aqui é a ponta do bico do esperónis, ó, que interessante. Tá vendo? Aqui é o biquinho, ó. Tuque, tuque. Com também um suco lateral pra narina bem longo, né? Você vê que a narina era bem distante, né? E aí, aqui, ó, você tem aquela mandíbula que eu mostrei. Então, veja como que o bicho ficava, tá vendo? Aqui é o biquinho dele. Nossa, isso foi muito ridículo. Enfim, e a gente conhece muitos indivíduos dos esperornites, né? no caso da família. Tem mais de 12 gêneros, mais ou menos, certo? Você tem o Baptornis, que também é um bicho interessante. Aqui, por exemplo, você tem ou um filhote ou uma espécie pequena, eu não sei dizer. Mas isso aqui é o ilho dela e isso aqui é o fêmur. Olha o tamanhinho em comparação com esse daqui, né? Os dois fêmures. Foi um grupo que se deu muito certo, foi um grupo de bastante sucesso. Poucos grupos, inclusive de aves, a gente tem 12 gêneros, né? E várias espécies de fóssil. O mais antigo é da Inglaterra, de 100 milhões de anos atrás. E à medida que vai passando o tempo, eles vão ser encontrados na América do Norte também. E aí, mais para o final do Cretáceo, a gente encontra esses bichos também na Ásia, tá? Então você vê direitinho o padrão de dispersão aí desse grupo. O maior de todos os conhecidos é chamado de Canadaga, foi encontrado no Canadá, que tinha mais ou menos um metro e meio de comprimento. No caso lá, já era frio, né? Então, possivelmente tinha uma capa de gelo, não sei. Aí tem que perguntar para algum geólogo. E a parte desses bichos mais basais dentro de Ornituri, a gente tem o maior clado, que são os Neórnites. Beleza? Os Neórnites são efetivamente as aves atuais, tá? Sinônimo de Neórnites é aves, tá? Você pode chamar de aves. E aí, no caso, em latim, eles usam o termo aves mesmo, tá? Para a gente é muito fácil, porque a gente usa esse termo correntemente. Em inglês, eles são obrigados a falar aves. Em alemão, em chinês, sei lá, eles são obrigados a falar aves. O termo é esse mesmo, tá? Que são mais recentes, datam aí de 75 milhões de anos, mas é possível que sejam até mais antigos, uns 90 milhões de anos, Cretáceo superior. Isso significa o quê? Que as aves atuais estavam presentes no Cretáceo. Beleza? Conviveram com os dinossauros, entre aspas, típicos, que o público leigo em geral considera como dinossauros de fato, né? E não as aves, né? Excluindo as aves. E isso, esse fato deles terem se originado ali, terem convivido com os outros dinossauros, é porque eles são só mais um grupo de dinossauros, tá? Eu espero ter deixado isso muito claro nessa sequência de vídeos. Aliás, eu não sei como deixar isso mais claro pra vocês, tá bom? Mas eu preciso reafirmar isso. E os neórnites basais que a gente conhece, vai, em linhas gerais, eu vou falar de uma exceção que tem, que são semi-aquáticos, tá certo? Não é novidade, né? Frente a isso que eu tô mostrando pra vocês. Quais são as inovações mais relevantes, tá? Que eu separei aqui pra vocês, são várias, né? Mas eu separei algumas. O número de vértebras sacrais aumenta pra 11 ou mesmo pra 15, dependendo da espécie. O hílio e o isquio passam a ter uma coacificação total, ou seja, eles fusionam, formam até uma fenestra que é chamada de fenestra hílio-ísquio-diática ou isquio-diática, eu não lembro exatamente o nome dela, mas é porque o hílio é muito puxado pra trás, o isquio também e aí eles fusionam nas duas pontas, formam aquela fenestra no meio e você tem algumas adaptações de movimentação do tibiotarço, do osso da perna, tá? Que a gente chama, né? Isso era uma coisa que eu ia explicar pra vocês, normalmente de coxa, tá? Se vocês forem pegar ali a coxa do frango entre asas, vocês vão ver que ela tem ali um ossinho no lateral que é a fíbula, ou seja, aquilo lá não é a coxa, aquilo lá é a perna do frango. Aquela carninha que a gente come, que o pessoal chama de coxa, na verdade é a panturrilha e a coxa, de fato, que é o osso, fêmur, e a carne em volta, é o que a gente chama no mercado de sobrecoxa. Do ponto de vista anatômico, sobrecoxa não existe, tá bom? Não existe nada acima da coxa, tem a bacia, tem a, sei lá, a coluna vertebral, tá bom? Aquilo lá é a coxa, quando você come uma coxa de frango, você tá comendo uma perna de frango, beleza? E aí eu não sei se vocês repararam, mas essas adaptações que eu separei aqui, elas têm tudo a ver com bacia. Então é fusão do hílio com isquio, aumento de vértebra sacral, mudanças ali na força e na movimentação da perna, todas são adaptações na mesma região ali. Isso tem mais a ver com natação do que com voo. Ou seja, todas as evidências mostram que o mundo dos ares, digamos assim, o mundo do voo no Cretáceo era dos pterossauros e dos enantiornitídeos. Os neórnites eram muito restritos em diversidade, até onde a gente sabe, e estavam ali mais perto do ambiente aquático, beleza? Não que não existissem enantiornitídeos aquáticos, eu mostrei pra vocês que tinha, mas no caso você tem ali uma especialização nessa época aí, vai, no final do Cretáceo. E a gente tem algumas ordens de animais atuais que já estavam presentes no Cretáceo. E todas elas, dentre os bichos atuais, estão vinculadas à água. A saber, os patos, os mergulhões, os grous, e possivelmente fósseis vinculados às linhagens das gaivotas, das cegonhas e dos pelicanos, ainda que no caso desses três, os fósseis sejam dúbios e a gente não saiba se realmente são de animais desses grupos. Todos aquáticos! A gente tem o fóssil de uma terrestre, que eu vou tratar no próximo vídeo, beleza? Mas o importante é saber que essa era a realidade da época, tá bom? Vamos falar um pouco dessa realidade, do ponto de vista ambiental, porque a gente chegou agora num ponto muito crítico. Eu terminei de falar agora, em linhas gerais, da diversidade de dinossauros do mesozoico. Vamos falar um pouquinho sobre o fim do mesozoico. Como foi que o mesozoico acabou o término dessa era geológica. Beleza? Até aquela pessoa mais alheia à realidade, aquela que não liga nem um pouco pra dinossauro, pra história, pra cultura pop, pra absolutamente nada disso. Até esta pessoa sabe que houve um evento de extinção no passado que matou os dinossauros. No caso agora, vocês já sabem que não matou todos os dinossauros, matou a maioria, mas enfim, matou os grandes répteis. Porque inclusive coloca-se aí no balaio aqueles bichos que todo mundo acha que são dinossauros, mas não são. Essa extinção aconteceu há 66 milhões de anos atrás. Como eu falei pra vocês também lá no começo, a gente tem métodos de datação que permitem que a gente chegue nesse grau de detalhamento que infelizmente eu não vou ter como ficar explicando aqui pra vocês. Essa grande extinção tem um nome e esse nome é baseado nos períodos geológicos que ela divide. Períodos, e não eras. O evento chama extinção Cretáceo-Paleógeno. Cretáceo, o último período da era mesozoica, Paleógeno, o primeiro período da era cenozoica. Então a sigla seria K-PG, K do Cretáceo, que seria como era escrito em latim, se não me engano, e PG de Paleógeno. Algumas pessoas vão achar, talvez em livros um pouco mais antigos ou em páginas da internet ou desatualizadas ou igualmente antigas, o nome Cretáceo-Terciário pra esse evento de extinção. Aí seria K-T, porque antes era chamado Terciário, os geólogos renomearam ali alguns termos da coluna geológica, então é por isso que agora é chamado de Paleógeno, beleza? E como eu tinha falado lá no primeiro vídeo, esse é o segundo pior evento de extinção em massa que a gente tem notícia no registro geológico. No caso, foram extintas 75% de todas as espécies conhecidas pela gente, pela ciência, e pelo menos 26% das famílias, dos grandes clados aí, de seres vivos. E tanto seres vivos terrestres quanto marinhos. A Academia Científica sabe dessa transição de fauna, dessa substituição de fauna do mesozoico pro cenozoico desde 1820, pra vocês terem uma noção. Isso é antes até da popularização das ideias evolutivas dentro da Academia Científica. Só que os cientistas só foram se preocupar em estudar esse evento 100 anos depois, a partir de 1920. E por que que você teve esse intervalo aí de descaso com o estudo desse evento de extinção? Bom, o entendimento da biologia, dos naturalistas em relação ao mundo foi mudando gradualmente o passar dos anos. Então, do começo do século XIX até o começo do século XX, você teve aí várias revoluções de conhecimento, inclusive as ideias evolutivas, que foram propostas, refinadas e tudo mais. Só que no começo, quando você não tinha muito bem isso estabelecido, o pessoal dava explicações que eram um pouco, vai, até um pouco teleológicas, aquela coisa da evolução que quer chegar em algum lugar. Então, a justificativa pra essa substituição de fauna era porque os mamíferos teriam uma superioridade natural para sobreviver. Então, antes eles não existiam. a partir do momento que surgiram os mamíferos, eles acabaram substituindo aqueles bichos gigantescos, pesadões, lerdos, burros, sabe? Que era a maneira como eram vistos os dinossauros, o gigantismo era considerado deletério, uma coisa meio assim, tipo um erro da natureza, criar bichos tão grandes assim. Então, se você tinha uma resposta pronta sobre o motivo de ter acontecido uma substituição de fauna ali, um evento de extinção, você não tem por que pesquisar. essa é uma das grandes verdades do mundo e é por isso que a ciência é impulsionada por dúvidas e não por certezas. Quando você tem uma certeza, você não precisa mais ir a fundo para tentar buscar resposta nenhuma. Você já sabe a sua resposta, você já está satisfeito com ela, então, não há incentivo para você tentar descobrir mais sobre aquele assunto. E, pois bem, por que foi em 1920 que a coisa começou a fervilhar? por causa da teoria sintética evolutiva que começou a ser proposta mais ou menos ali, que seria a junção do darwinismo com a genética que estava começando a ser estudada, em que você tinha descoberto o mecanismo perfeito para fazer a evolução acontecer, para gerar a variabilidade que a gente tem entre os indivíduos e, com isso, passaram a estudar melhor a questão dos fósseis e das transições e pronto, começou a corrida para tentar entender por que aconteceu a extinção dos dinossauros, por que teve esse evento de extinção na virada do mesozoico para o cenozoico. E foram feitas várias propostas durante esse período, várias mesmo, algumas bem coerentes, até que tangenciaram depois a verdade e outras completamente fora da casinha. Então, foi proposto frio extremo, calor extremo, alguns chegaram a propor a queda do meteoro, no asteroide, vulcanismo, terremoto, soerguimento de montanha, vento solar, explosão de supernova, doenças terríveis e aí depois aquelas mais esquisitas como, por exemplo, que as lagartas teriam comido todo o alimento dos herbívoros, que aí morreram de fome, mataram os carnívoros, que as angiospermas, as plantas com flor, teriam começado a produzir toxinas horríveis e aí os bichos morreram por causa disso. Aí os mamíferos teriam comido todos os ovos, sei lá, cegueira, hérnia de disco, sabe? O pessoal resolveu propor um monte de coisa aí, enfim, por total ignorância sobre o que teria acontecido naquele momento na história do planeta. Mas, pois bem, eu não vou ficar aqui me demorando aí nessas ideias diferentonas, as mais variadas que o pessoal fez, eu vou começar a falar aqui de quando as evidências mais robustas passaram a aparecer com relação a como foi essa extinção. E eu preciso falar então de Walter Alvarez, um pesquisador geólogo do Departamento de Ciências Planetárias da Universidade da Califórnia em Berkeley, ele ainda está vivo, está bem velhinho, pelo menos estou gravando esse vídeo agora na virada de agosto para setembro de 2021, Walter Alvarez ainda está vivo, e eles estavam realizando estudos de paleomagnetismo em alguns afloramentos em que o limite cretáceo-paleógeno estava bem visível ali no corte da rocha. Ele estudou essa camada e ele descobriu que ela era assim, que tinha um certo sedimento avermelhado ali que separava as duas e ele levou para o laboratório depois. Ele estudou principalmente na região de Góbio, na Itália, que é onde fica o extrato tipo disso aí, que é até interessante porque é uma parte inclinadona assim. Chegando em Berkeley, ele mais o pai dele, que era o Luiz Álvares, que é ganhador do Prêmio Nobel de Física, inclusive ele estudou lá em Chicago, eu tirei uma foto quando eu fui na Universidade de Chicago, lá tem um quadro em homenagem a ele, tem todos os laureados pelo Prêmio Nobel dessa universidade, que são muitos, né? E nas análises deles, eles descobriram que esta camada que separava o mesozoico do cenozoico, uma camada extremamente importante, era muito rica num metal que a gente quase não tem na crosta terrestre, que é o irídio. O que acontece? O irídio é um metal muito denso, ele está na tabela periódica, se não me engano, mais para cá, perto do ferro, e ele possui uma afinidade com o ferro. Durante o resfriamento do planeta no Adeano, lá no comecinho da formação da Terra, quando ainda era tudo meio líquido, quando foi resfriando, ele foi caindo, e o único lugar em que você tem muito irídio na Terra, no planeta Terra, é mais perto do centro, mais perto do núcleo, né, do planeta. E a crosta tem muito pouco irídio. Então é muito estranho que você tenha numa região da crosta, numa rocha sedimentar, uma camada de irídio, uma camada com muita riqueza de irídio. Eu estou aqui no Novo México, na cidade de Raton, na verdade não é na cidade, né, a gente está aqui no meio do nada, quase na divisa com o Colorado, é bem para o norte do Novo México, onde você tem aqui um exemplo da camada de irídio. A gente está aqui numa região de alta altitude, né, está, sei lá, 2 mil metros de altitude aqui na parte da serra, da serra do Novo México. Você vê que é uma coisa interessante, porque está um calor danado e ali tem ainda o restinho de neve, tá, que inclusive estava muito maior quando a gente chegou, agora já está derretendo por causa do sol, para você ver o contraste da coisa. Estamos no final do inverno aqui. Vocês podem ver aqui, ó, essa camada aqui é a camada de irídio. Daqui para baixo é Cretáceo, daqui para cima é o Paleógeno. Daqui para baixo você tem aqueles seres monstruosos do Mesozoico, como os grandes dinossauros, os Pterossauros, os Plesiosauros, os Mosasauros. Daqui para cima você não tem mais. Então tinha que se explicar da onde veio essa quantidade anormal, anômala de irídio justamente na divisão Cretáceo-Paleógena. Uma das explicações mais fáceis é que este irídio tenha vindo de fora do planeta. Por quê? Porque alguns meteoritos têm muito irídio. Especificamente meteoritos metálicos. Por quê? Porque eles têm muito ferro e o irídio tem afinidade com o ferro. Então esses meteoritos têm muito irídio e eventualmente quando tem colisão de algum elemento extraterrestre aqui na Terra acontece aí de alguns minerais menos comuns se espalharem. E foi essa hipótese então que os álvares, o pai e o filho foram correr atrás de mais evidência para tentar confirmar. E junto com dois químicos muito relevantes o Frank Azaro e a Ellen Vogue Michel a Ellen Vogue Michel ainda está viva também eu não sei o Frank Azaro se ele está vivo mas enfim estudaram vários afloramentos ao redor do mundo em que você tinha essa divisão esse limite cretáceo-paleógeno fizeram as medições irídio encontraram uma quantidade anômala de irídio exatamente ali. E aí em 1980 eles fizeram uma publicação na Science propondo que a grande extinção poderia ter sido causada pela queda de um asteroide ou enfim de algum corpo extraterrestre colidindo com a Terra. Hoje essa ideia parece banal porque todo mundo fala dela em tudo quanto é lugar mas na época nos anos 80 ela foi duramente atacada pela comunidade científica. Primeiro que os paleontólogos ainda não acreditavam que a extinção tivesse sido repentina eles achavam que ela tinha sido gradual etc etc e eles não estavam totalmente errados mas eu vou falar disso mais no finzinho do vídeo e outra os Álvares mais o Frank e a Ellen eles entregaram a ideia de qual teria sido a arma do crime sem dar nenhuma sugestão do nome do assassino digamos assim o pessoal ficou falando tá bom pode ter caído um asteroide cadê? Onde ele está? Cadê a cratera disso daí que a gente não tem? A gente não tem nenhuma cratera com essa idade cravada de 66 milhões de anos então não foi bem aceito esse artigo no começo só que o que acontece vamos voltar um pouquinho no tempo e um pouquinho mais para o sul ali a gente está nos Estados Unidos vamos descer um pouquinho tá? Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amigo, amigo, deixa de dormir. É a quarta. É a quarta, filha. Que onda? Está acabando. Ah, graças. Oh, sí, está certo. Escuta a la playa. Vente. Graças. Não, não vou dormir. Três. Bom, estou aqui pela ciência. Você vê como o paleontólogo sofre. Mas acredita, estou aqui a trabalho. Estou aqui a trabalho para vocês. Foi em 1978 que os geofísicos Glenn Penfield e Antônio Camargo estavam trabalhando com uma petroleira do México, a Pemex, e eles descobriram algumas anomalias gravitacionais na perínsula de Ucatã, sem anomalias gravitacionais. Dá para você chegar nesse nível de acuidade. Isso na década de 70, hein? Mas basicamente tem a ver com a espessura e a densidade da crosta terrestre naqueles pedaços, tá? E essas observações chutaram, né? De que devia ter uma coisa de, vai, algumas rochas compactadas e com alta densidade mais ou menos um quilômetro abaixo da superfície. Em 1981, na Sociedade de Geofísicos de Exploração, os dois autores, o Penfield e o Camargo, fizeram uma apresentação dos seus dados, né? Das suas conclusões. E aí, claro, que nesse momento eles já tinham feito perfurações de sondagem e tal, para ter certeza do que eles estavam falando. Já tinham coletado vários dados. Por ironia de destino, foi na mesma semana de 1981 em que os críticos do Álvares tinham se reunido em Utah para dizer que não havia nenhuma evidência de um impacto que tenha acontecido exatamente na fronteira entre o Cretáceo Paleógeno, na época Cretáceo Terciário. Isso é irônico porque essa cratera descoberta por esses dois geofísicos no México tinha exatamente a idade necessária. Nessa praia que vocês estão vendo, aqui em Xichulub, 66 milhões de anos atrás, caiu um asteroide de 10 quilômetros de diâmetro estimados, que fez uma das maiores tragédias que o nosso planeta já viu, onde 75% das espécies vivas do planeta foram extintas. E depois dessa publicação começou uma corrida de vários pesquisadores ao redor do mundo inteiro tentando achar evidências de que, de fato, essa cratera no México poderia ser a marca do impacto que causou a extinção do Cretáceo Paleógeno. E aí aqui eu tenho uma dúvida, porque eu leio principalmente asteroide, mas eu já vi o pessoal falando meteorito, falando meteoro, e eu simplesmente não sei a diferença entre esses três. Eu teria que perguntar para um astrônomo, que coincidência um dos editores dessa playlist ser um astrônomo, não é verdade? Felipe Raim, explica pra gente a diferença entre meteoro, meteorito e asteroide, por favor. E por que o impacto do Ticholube foi causado por um asteroide? É o seguinte, Pirula, e você que está assistindo, asteroide é o corpo rochoso. São esses pedaços de rocha que estão por aí girando no Sistema Solar, como por exemplo, Vesta, o maior asteroide conhecido do nosso Sistema Solar. Meteorito é quando um deles, pequenos, médios ou grandes, eles sobrevivem à entrada na atmosfera, caem lá na superfície, em algum local, e você vai lá, pega um fragmento, um pedaço, e coloca na sua mão, e aí você olha para alguém e diz, veja, um meteorito? Agora, meteoro é o fenômeno no céu. Isso significa que pode ser o asteroide passando por ali, pode ser um cometa passando por ali, pode ser na atmosfera, pode ser, sei lá, um pedaço de foguete fazendo uma reentrada e caindo de volta aqui na Terra. Isso também é meteoro. Pode ser, sei lá, ET Bilu com sua espaçonave trolando os militares fazendo coisas absurdas no céu. A maneira fácil de você não esquecer jamais disso é só você lembrar, veja, meteoro, meteorologia. E hoje a gente tem muitas e muitas evidências da queda desse asteroide, sejam estratigráficas, sejam petrológicas, sejam geoquímicas, sejam dados isotópicos. E em 2010, um painel internacional de cientistas endossou a hipótese de que, há 66 milhões de anos atrás, o impacto de um asteroide de pelo menos 10 km de diâmetro ali na região onde hoje é a península de Yucatán, com o epicentro mais especificamente no povoado de Tichulub, que quer dizer demônio vermelho em Maia, foi o responsável pela grande extinção que matou os grandes répteis do mesozoico. E quais foram as consequências desse impacto? Vamos pegar primeiro as imediatas, quando caiu e rolou o apocalipse. O pessoal calcula tsunamis de 100 a 300 metros de altura, terremotos com magnitude 10 na escala Richter, escala que vai até 9, ondas de choque no ar de pelo menos 100 km por hora, ou seja, a atmosfera empurrando tudo que estiver pela frente, e uma pluma de ejeção, ou seja, aquele pó de rocha que forma uma nuvem gigantesca, incinerando qualquer coisa que tenha encostado num raio de 4 mil km do lugar do impacto. Além disso, logo depois, chuva ácida, mais especificamente nítrica e sulfúrica, e para terminar, incêndios florestais generalizados. E a gente tem evidência fóssil disso. Pelos fósseis das plantas, pelo tipo de elementos químicos que a gente encontra ali, exatamente naquela região, em vários lugares espalhados pelo mundo, a gente sabe que, essencialmente, as florestas do mundo pegaram fogo, todas, em massa, ou praticamente todas. Isso aí que eu vou mostrar para vocês é um cenote, que está cheio aqui na Península de Yucatán, no México, tem um monte desses cenotes, desde que a ocupação humana começou aqui no México. São usados para fontes de água, uma fonte de água limpa e de boa qualidade, e também eram considerados sagrados pelos maias. E também foram alguns dos últimos refúgios dos maias na época dos ataques dos espanhóis. A Península de Yucatán são justamente esses cenotes que os geólogos acabaram prestando atenção, porque se você for olhar via satélite e colocar nos pontos onde estão os cenotes, você vê que eles formam um anel exatamente ao redor, mais ou menos com 70 km de raio, ao redor de Titilube, onde seria o epicentro da queda do asteroide. No caso, seria mais ou menos ali, onde eu filmei aquela placa do I Love Titilube, que seria na região do Porto. Mas o mais provável é que o epicentro mesmo, o lugar exato da queda, esteja hoje dentro do mar, mas não muito longe dali do Porto. E aí o interessante é que esse acúmulo de cenotes ao redor, exatamente ao redor, formando um anel, é mais uma evidência da queda do meteoro e, obviamente, de todas as consequências e os impactos que pode gerar um fenômeno desses. Por que a rocha carbonática foi empurrada para o lado, junto com uma série de sedimentos e formações rochosas que estavam embaixo, que derreteram e foram metamorfizados, que foram embaixo do impacto. Essas rochas carbonáticas são formadas por carapaças de seres vivos. É muito interessante, é uma rocha biótica, de origem biótica. Esse cenote que eu fui está na linha dos 70 km, que é o cenote de San Inácio, que é um dos poucos que tem um nome que dá para pronunciar. E vocês podem ver que a parede desse cenote tem conchas de moluscos e ela mesma é formada pela carapaça de micro-organismos, protozoários e etc. Então, você vê que é uma rocha de origem biótica extremamente interessante e a água percola por dentro dela. Então, veja bem, o pirula não está dizendo que o impacto do asteroide gerou os cenotes. Quem gera os cenotes é a percolação da água que vai lá por dentro e vai dissolvendo o carbonato. Eu estou falando que o impacto do asteroide gerou um acúmulo desse carbonato. Ficou mais grosso nessa região. E justamente essa região onde ficou mais grossinha a parte de carbonatos é que teve espaço e condições para formar mais cenotes. E por isso esse acúmulo nessa região. Tanto é que não foi o impacto que gerou os cenotes, e os cenotes existem em outros lugares aqui da Península de Yucatán, que não estão necessariamente vinculados à queda do asteroide. Só que esse acúmulo é uma evidência da queda do asteroide, que foi um desenho certinho da borda sul da cratera. Música Passado esse evento momentâneo, você teve outras consequências mais duradouras. Começou como? Você teve um aquecimento violento causado pelo impacto, e toda aquela pluma de ejeção, aquele pó e os aerossóis gerados, tamparam a luz do sol. Isso quebrou completamente com a cadeia fotossintética. Então as plantas que não queimaram acabaram morrendo por falta de sol, sem conseguir realizar seus processos químicos. Só que logo depois, quando essa nuvem de pó e de aerossóis começou a dissipar, os raios solares passaram a penetrar novamente na atmosfera, só que aí eles não conseguiam sair. A gente tinha uma quantidade assustadora de gás carbônico, de vapor de água e de outras moléculas que retém o calor, e aí você teve um efeito estufa gigantesco, um aquecimento global monstruoso, calcula-se que em torno de 7,5 graus Celsius. Então quer dizer, teve um impacto, esquentou bastante, depois esfriou pra caramba e depois esquentou pra caramba. Quem aguenta uma coisa dessa, certo? Foi realmente uma tragédia. E aí há uma discussão, na verdade faltam estudos, mas o que as evidências nos mostram até hoje é que demorou um período entre mil a 10 mil anos para que a Terra se recuperasse de toda essa tragédia e voltasse, entre aspas, ao normal. O novo normal, porque não ia voltar a ser o que era antes. Ou seja, não foi menos de mil anos para recuperar tudo e não foi mais de 10 mil anos, beleza? O que é considerado um evento muito curto do ponto de vista geológico. Aliás, curtíssimo. Se vocês forem levar em conta que a extinção Triássico-Jurássica ou a extinção Permiano-Triássica demorou centenas de milhares de anos, não chegou a milhão, mas, enfim, várias centenas de milhares, mas, pô, um evento de extinção que durou no máximo 10 mil anos para a Terra se recuperar foi realmente bastante rápido, beleza? E, pois bem, hoje a gente sabe que, aparentemente, o impacto do meteoro foi o mais relevante. Mas não aconteceu só isso, tá? Aconteceu mais coisa. E aí é que entram algumas teorias de suporte, que a gente chama. Alguns falam de teorias alternativas, eu prefiro chamar de teoria de suporte. Teoria no sentido científico, tá? Não é achismo. Bom, beleza. Quem está assistindo esse vídeo é quem sabe disso, tá? Que não é teoria no coloquial. São duas, tá? Uma delas são as chamadas decantraps, tá? Que seria, na tradução livre em português, as trapes de decão da Índia. Decã é um platô indiano. E trapes, no caso, eu traduzi como trapes porque não é armadilha, tá? Vem do sueco, na verdade, que quer dizer escada. Então, o platô lá na Índia tem forma como se fosse uma escada de rochas que foi gerado por um dos maiores eventos de derramamento de lava basáltica que a gente tem notícia na história geológica da Terra. Ou seja, erupções vulcânicas mil ali que fizeram com que todo aquele platô se formasse. E foi muito perto ali do evento Cretáceo-Paleógeno. E é possível que tenham sido 30 mil anos de erupção vulcânica contínua naquele pedaço ali do planeta. Na época, a Índia ainda estava no meio do oceano. Ela não estava nem grudada na África e nem tinha colidido com a Ásia ainda. E para vocês terem uma noção da magnitude do evento, ele cobriu em torno de um milhão e meio de quilômetros quadrados ali que pega todo o oeste da Índia. Esse evento é conhecido desde a década de 70 e desde aquela época que já é proposto que possivelmente ele poderia ter alguma coisa a ver com a extinção em massa do Cretáceo-Paleógeno. E olha que interessante. Foi por isso que esse evento especificamente gerou uma polêmica violenta. Chegou a gerar quase uma briga de faca acadêmica na época que eu cortei aqui do roteiro. Extrusão de lava pode trazer irídium preso para fora. Então, você teria ali naquela região também uma riqueza do elemento irídium que aí os defensores dessa ideia falavam que isso explicaria o porquê que os álvaros tinham encontrado irídium. Só que isso não teria sido uma coisa mundial. Se fosse esse o motivo, teria ficado restrito à Índia. E no caso, como eu já falei para vocês, os álvaros encontraram esse depósito de irídium todo ao redor do planeta inteiro. E a segunda teoria de suporte é de uma grande regressão marinha que teria acontecido ali, exatamente naquele momento. Que é uma coisa que a gente já tem evidência desde a década de 90, mais ou menos. A gente não tem ainda nenhuma boa explicação de porquê que essa regressão possa ter acontecido. A sugestão mais comum é que as dorsais meso-oceânicas, ou seja, aqueles encontros de placas tectônicas que acontecem dentro do oceano, embaixo do mar, deram uma sossegada e aí o assoalho oceânico deu uma afundadinha. Ele dando uma afundadinha, a quantidade de água é a mesma, então o nível dos oceanos abaixou. E aí ficou mais continente exposto, especificamente as plataformas continentais. A maior parte da vida oceânica fica nas plataformas continentais e aí uma redução abrupta de toda essa plataforma acabou gerando certamente a extinção de boa parte da vida marinha. E essa regressão marinha foi tão relevante que ela acabou gerando a perda, por exemplo, daquilo que a gente chamava de mares epicontinentais. Um dos mais conhecidos é o chamado Western Interior Seaway, que era literalmente um mar, uma lingueta de oceano que cortava toda a América do Norte de norte a sul. Então formava de um lado eram as montanhas rochosas, do outro era o resto da América do Norte e todo esse oceano gigantesco acabou secando nessa época e aí a América do Norte ficou com um shape, um formato parecido com o que tem hoje. Então essas são as duas ideias alternativas, digamos assim, que não são alternativas, elas são de suporte. Por que eu digo isso? Porque os três eventos aconteceram. Isso não está em discussão. Houve a queda do asteroide, houve o derramamento de lava, o vulcanismo lá na Índia e houve essa regressão marítima. A discussão acadêmica é com relação a qual foi a relevância de cada um desses eventos, qual foi o papel que cada um deles teve. porque eles não foram simultâneos de fato, mas eles foram muito próximos geologicamente falando. Há aqueles que dizem que as erupções vulcânicas foram mais impactantes, existem aqueles que falam que o asteroide foi mais impactante, tem aqueles que dão uma dizentão ali, vai... Não, não é, isso é injusto falar isso. Dizendo que os dois tiveram relevância similar, os dois ou três, né, a regressão marítima entra aí como uma coisa que é um pouco mais antiga. Foi a primeira das três tragédias aí. Só que dois artigos publicados em 2020 fizeram um estudo de modelagem ecológica baseada em microfósseis e chegaram à conclusão de que o impacto foi mais relevante do que as trapes de decão lá na Índia ou do que a regressão marítima, beleza? Mas é inegável que, pô, foram três porradas, né? Uma, e depois a outra, e depois o tiro de misericórdia, a coisa não foi realmente muito fácil para quem vivia ali naquela época. E, por fim, agora que eu já expliquei o que aconteceu ali naquele momento, pelo menos o que a gente sabe até hoje, faltou falar as consequências disso na vida da Terra. O que foi extinto, o que não foi extinto, beleza? Então, vamos lá. Vida marinha. Quem morreu era quem vivia na coluna d'água. A galera que vivia no fundo do oceano, no ambiente bentônico que a gente chama, não foi tão impactado. Ou seja, quem dependia mais de luz para manter ali o seu ciclo de vida, foi para o saco. E quem não dependia tanto de luz, né? O pessoal lá do fundo do oceano geralmente é mais detritívoro. No começo até teve mais comida, né? Porque foi morrendo o que estava em cima, foi caindo lá embaixo, até deu um pouco de vantagem, mas não. Mas isso daí, no curto prazo, né? A longo prazo acabou tendo uma estabilidade ambiental maior ali, acabaram sobrevivendo. E quem morreu? Vou dar uma lida aqui. 98% dos corais coloniais, que são aqueles que têm um mecanismo de simbiose com o fitoplancton. Então, esses, como não teve fotossíntese por um bom tempo, morreram quase todos. 98%. Quais corais sobreviveram? Aqueles corais que são mais solitários e que vivem no fundo dos oceanos e não dependem do fitoplancton fotossintético, tá? Então, esses acabaram sobrevivendo. Todos os grupos de molusco foram afetados, todos eles. Só que os cefalópodes, aquele dos polvos e lulas, foi mais impactado. Você teve o sumiço de dois grupos muito relevantes que existiam desde o começo do paleozoico lá, que são os beleminites e os amonites, que, não por acaso, viviam na coluna d'água. E planctônico, né, no ambiente mais grudadinho ali na superfície. Enfim, foram pro saco. No caso dos répteis marinhos, os ictiosauros já estavam extintos 34 milhões de anos antes. Os ictiosauros são aqueles répteis que pareciam golfinhos, tá? Os plesiosauros já não estavam com aquela bola toda. Você tinha, acho que o quê? Duas famílias, acho, só no limite ali do Cretáceo. Os mosasauros, que eram lagartos marinhos gigantescos, esses estavam bem comuns na época e eles provavelmente se alimentavam principalmente de amonites. Então, morreram todos, todos eles morreram. E os peixes propriamente ditos, tanto o que a gente costuma chamar de peixe ósseo, quanto peixes cartilaginosos, ou seja, os vertebrados não tetrápodes, aqueles que não fazem parte do grupo dos terrestres, foram pouco afetados. Isso é muito importante. Pois bem, plantas. Isso foi uma coisa muito louca, porque as plantas sofreram muito mais do que era esperado. Plantas têm as sementes, né? Pelo menos as angiospermas e gimnospermas, elas são feitas, vai, digamos assim, para durar bastante tempo, né? Para aguentar aí desidratação, temperaturas muito diferentes e tal, e depois de todas as tragédias conseguirem germinar, beleza? Só que, no caso, você teve muito sumiço de espécie de planta. Ou seja, a coisa foi muito mais profunda do que a gente poderia imaginar. Tanto é que vocês se lembram que nos eventos anteriores, né? Tanto no Permiano Triássico quanto no Triássico Jurássico, eu não falei tanto de extinção de plantas. Eu falei mais de troca de grupos de plantas, né? Como os mais comuns, né? Então, a samambaia ficou mais restrita, pinheiro aumentou e tudo isso daí. Agora não. Agora a gente está falando de plantas sendo extintas. O impacto dessa extinção foi tão grande que ele suplantou o poder de sobrevivência das plantas, que são bastante resilientes e que conseguem aguentar períodos aí muito longos de ambiente insalubre, digamos assim. Para vocês terem uma noção, na América do Norte, quase 60% das plantas foram extintas. Qual é o impacto disso? Que no Paleógeno, ou seja, no começo do Cenozoico, o planeta estava bem pobre de plantas, né? Ele era um planeta bastante desértico. Ou savanado, né? Formando ali gramíneas, umas coisas assim, com poucas espécies, pouca diversidade de espécies, mas sem formar florestas e etc. Vou abordar muito isso no próximo vídeo. Inseto. Inseto é muito difícil de medir. A gente não tem tanto fóssil assim, a gente não sabe direito como era a diversidade antes para ver como era depois. E inseto também são bichos muito resilientes aí. Mas o que a gente tem é que nas folhas de plantas que aparecem depois da extinção, né? Lá no Paleógeno, a gente tem pouca marca de comida de inseto, sabe? De aqueles rebarbos assim, aquelas coisas de quando os insetos vão comendo as folhas pelas bordas, tá? Que indica que eles, talvez, fossem menos comuns na época. E, pois bem, e os vertebrados terrestres, que é o que interessa para a gente? Os dinossauros, né? Foi extinto quase todos os grupos aí, sobreviveu um só. Os pterossauros, os primos dos dinossauros aí voadores. Várias linhagens de crocodilo terrestre. Sobra uma só, dentro do cenozoico. Entre outros grupos com bichos maiores, tá? Nesse ponto, o tamanho fez muita diferença. Nenhum bicho terrestre que sobreviveu, pelo menos até onde a gente sabe hoje, tinha mais do que 25 quilos. E isso não significa que todos os bichos com menos de 25 quilos sobreviveram. A morte foi generalizada. Eu tô falando que dos que sobreviveram, nenhum deles tinha mais de 25 quilos. Então, lagartos, cobras, que são o tipo de lagarto, mamíferos, aves, esses bichos, os menores, sobreviveram. Mas eles tiveram muitas baixas também, tá? Não foi fácil pra eles. E assim, o tamanho, eu consigo entender. Afinal de contas, acabou planta, depois que acabou planta, então os bichos morreram, os carnívoros maiores morreram também. Quanto menos você precisa de comida, maior a sua chance de sobreviver. Então, os bichos menorzinhos têm vantagens sobre os bichos grandes, que precisam de grandes quantidades de comida pra viver. Eu consigo entender isso. Agora, por exemplo, os anfíbios. Como que os anfíbios sobreviveram? Hoje, qualquer coisinha no ambiente que acontece, a primeira... Aliás, você pergunta pra qualquer pessoa que trabalha com ecologia. Você quer saber se está com algum desequilíbrio ecológico em qualquer ambiente? Vê o que aconteceu com os anfíbios. É o primeiro bicho que morre. É o primeiro bicho que desaparece. É o primeiro bicho que para de reproduzir, que pega doença, qualquer coisa assim. Sabe? Mexeu um pouquinho o pH da água. Morreu todos os sapos. E esses bichos sobreviveram. Ao apocalipse! Como que isso aconteceu? O que tudo indica é que os ambientes de água doce foram pouco afetados pela extinção. Louco isso, né? Isso é uma coisa muito interessante. Tanto os crocodilos semi-aquáticos quanto as tartarugas passaram meio que batido pela extinção. Praticamente você não tem uma troca de fauna desses bichos, né? Grandes extinções de espécies desses bichos. Os peixes de água doce também, pouco impacto, dentro do que a gente sabe no registro fóssil. Talvez seja um ambiente que, por depender um pouco menos de fotossíntese, já é um ambiente naturalmente mais eutrofizado, né? Ou seja, com mais matéria orgânica e tudo mais. ele tenha sido menos afetado por tudo isso daí e os anfíbios vivendo nesse ambiente possam ter escapado por causa disso. E tem um trabalho de 2009 que fez um cálculo com relação a isso durante a extinção. A conclusão que eles chegaram é que os meios dulcícolas, né? Ou seja, os meios de água doce perderam só 10% da biodiversidade. Eles foram menos afetados. E sorte de quem vivia nesse meio. E aí vocês vão lembrar que eu comentei que o pessoal que falava que a extinção tinha sido gradual lá no século 19, o começo do século 20, não estavam 100% errados, né? Por quê? Porque, inclusive, saiu um artigo recente sobre isso. Eu tenho um vídeo sobre isso de alguns anos atrás e saiu esse ano mais um, né? 2021. De que a biodiversidade dos grandes répteis também não tava lá essas coisas no finzinho, bem no finzinho do Cretáceo. Você tinha dois grupos com uma grande pujança ali, com um grande aumento de espécies que estavam ali realmente diversificando. Eram os ceratopsídeos e os adrossauros. Mais especificamente, então, aí nos continentes do Norte. Mais ainda na América do Norte, se eu for levar em conta. E os titanossauros aqui na América do Sul também estavam, tem um aumento ali mais no final. Mas, no geral, ali no mastristiano, né? Que chama, que é a última idade do Cretáceo, as outras linhagens, na verdade, estavam com uma diversidade bem pequena. Já estavam reduzindo 5 milhões de anos antes. 5 milhões de anos é pouco do ponto de vista geológico, mas, digamos que não é um intervalo pro almoço, vai. É bastante coisa. E aí, chega no final, sei lá, anquilosauro era muito pouco. Mesmo tiranossauro, sabe? Eram poucas espécies. Enfim, não tinha aquela diversidade tão grande assim. E o asteroide pode ter sido, aí, um tiro de misericórdia, né? O asteroide, a regressão marítima e os trepes de decã e tudo mais, né? Mesmo os outros grupos, tá? Tirando o mosassauro, que realmente era bem diverso. Você vê, plesiosauro, pterossauro, tinha acho que duas, três famílias só no finzinho, né? Então, já não foi aquilo que o público, em geral, costuma pensar de que todos os dinossauros morreram. Até porque, com essa playlist, vocês aprenderam também que eles não viveram todos ao mesmo tempo. Então, quer dizer, nesse último milhão ali, né? De anos, de 67 a 66, teve a regressão marítima, depois teve as trepes de decã, depois teve a queda do asteroide, enfim, né? Então, já tinha sido aí um estrago inimaginável. Resumindo, pra deixar bem claro aqui, pra gente começar o vídeo 16 já tinindo, beleza? Quais animais, vertebrados especificamente, né? Mas, enfim, daria pra colocar os outros. Sobreviveram a esse evento de extinção. A, animais pequenos. E B, ou detritívoros, né? Que comiam detritos, ou que viviam em ambientes menos dependentes de fotossíntese. Fundo do oceano, ambiente de água doce. E os peixes, que fogem um pouquinho aqui dessa regra, foram pouco afetados. Então, isso é o que é importante de saber. E, inclusive, toda essa conformação aqui, né? Toda essa realidade que eu falei pra vocês, pode explicar porque é que os enantiornitídeos foram extintos e os euornitos não. Como eu falei pra vocês no começo desse vídeo, eles estavam mais dependentes de água, né? A linhagem que vai dar origem às árvores atuais. Enquanto que os enantiornitídeos viviam muito em ambiente florestado. Qual era a família mais recente de enantiornitídeos? Aquela que tava na bordinha. Eram os aves saurides. Eles eram aves de poleiro. Eles tinham o primeiro dedo do pé invertido pra empolerar. Viviam em florestas. As florestas foram queimadas, foram destruídas. Então, como os corpos d'água, pelo menos de água doce, e os peixes foram menos afetados, as aves da linhagem que sobreviveu estavam num ambiente que foi menos impactado. Enquanto que os outros grupos de aves que eu expliquei no começo desse vídeo estavam eventualmente ocupando áreas que foram destruídas. Então, não é que essas aves que sobreviveram e que deram origem às atuais não sofreram baixas. Sofreram baixas. Mas elas conseguiram sobreviver. Inclusive porque os fósseis mais antigos que a gente encontra estão em regiões extremas. Estão no Ártico, na Antártica. Ou seja, eram em áreas que eram distantes do impacto. E também que possivelmente tenha sido um pouco menos sofrível pra aguentar ali aquele período em que o planeta esquentou bastante, né? Depois do impacto. As aves são só mais um grupo de dinossauros. Não sobreviveram por serem mais evoluídos, por terem características naturalmente superiores e tal. Sobreviveram por estar no lugar certo e na hora certa. O ambiente mudou do nada muito rápido e só quem estava em certos ecossistemas é que conseguiu sobreviver. Beleza? Encerramos aqui a Era Mesozoica. Vamos para o Cenozoico. Até o próximo vídeo. Música Legenda Adriana Zanotto